Hoje eu vou levar a raiva do Divertida Mente para a Pizzarinha de Animatronics E então eu vou apresentar todos eles, desde os mais bonzinhos até mesmo os mais malvados Mas no final, ele vai conhecer um animatronic chamado Help, que ao derrotá-lo Aparece um enorme animatronic surpresa! Será que a raiva vai ficar com medo dele? Raiva, você sabe onde você está hoje? Eu sei, eu estou fora da mente, porque você fica me arrastando com essas coisas malucas Me deixa voltar! Calma lá, cara! Olha só, eu te trouxe uma pizzaria! Uma pizzaria? Mas eu não quero pizza! Ah, mas não é isso que nós viemos procurar aqui! Ué, como assim? A gente veio na pizzaria para não procurar pizza! Isso é uma pizzaria de animatronics! E então, nós iremos te apresentar os animatronics da pizzaria! Então me siga, vem comigo e não se estresse! Ah, estresse, meu sobrenome! É, é, é claro! Mas olha só, você já viu alguma animatrônica alguma vez na sua vida? Eu não... não... Não? Então você vai conhecer! Robôs animatronics são nada mais nada menos do que robôs de dança! Onde eles ficam aqui interagindo com a galera e tudo mais! E principalmente no palco, cantando para a criançada! Ah, são robôs que ficam se apresentando no palco para as crianças? Aham! Por que você me chamou para um negócio boboca desse? Porém, eles são robôs meio descontrolados! Eles estão desconfigurados! E eles acabam atacando qualquer um que aparecer! O quê? Ei! Deixa eu vir aqui, ó! Preparado? Tô pronto! Lá vai! Eu ia tocar mesmo! É! Ah, por que ele tava dentro de mim? Ah! Ei, sai daqui! Sai daqui! Ah, sai daqui! Sai daqui! Não, ela vai sair daí! É! Eu acho que você conheceu! Olha! Trig! Happy Frog! Vem, Aiva! Vai! Vou tentar fazer o seguinte! Vai! Bum! Ai! Boa! Ha! Acabei com ela! Olha só! Nós conseguimos! E aí, o que você acha dela? Ela é totalmente esquisita! Tua cara que bombona dela! É! Parece você! He! He! Eu não sou um bobo, não! Ai! Ai! Tá bom! Mas ok! Já que você achou ela bobona, eu vou te mostrar um outro animatron que faz parte do grupo de dança dela, de animação, sei lá! É o Piggy Pat! É mais bobona que ela! Aham! Esse aqui é o Piggy Pat! Ai! Ele me bateu! Vai, Aiva! Ai! Vai, Aiva! Você consegue! Ou não? Então eu consigo! Não! Eu também não consigo! Vai, Aiva! Bate nele! Boa, boa, boa! Relaxa! Eu tô chegando! Tô chegando! Acaba com ele! Não deu certo! Eu riu, pô! Ah, você é muito ruim! Bom! Vai! Acabei! Ó, eu vi da minha visão privilegiada de morte! Ei! Que nojo! É, quando você morre não aparece meio distante a câmera, então eu vi assim! Ah, tá, tá! Entendi! Mas e aí, o que você achou desses dois animatronics? É o dupla, Bo, Bum! Ah, e tem o Bocó agora, que esse aqui é o animatronic Left! Ah, Bocó! E esse aqui é ainda mais perigoso! Esse aqui é o Left! Ah! Ai! Bate nele, Aiva! Ai, mano! Ih! Bum! Não deu certo! Aiva! Eu vou acabar com ela! Tá bom! Sei lá! Vai, Aiva! Nossa, você levantou o corpo do animatronic Muto! Ah, claro! Vai, Aiva! Eu sou a Aiva! Bum! Ah! Ele acabou com você, mas não acabou comigo! Relaxa! Vai agora! Bum! Eu te vou dar! Vai! Pula! Traz ele pra cá, pra frente! Aí, tô trazendo! É, eu acho que não deu muito certo, hein? Eu vou... Toma! Boa! Rapaz! Isso aqui foi cena de filme, hein? É, foi bem isso mesmo! É! E aí, o que você achou desse animatronic chamado Left? É esquisita! Não é bobona aqui nesses dois bocões, mas é estranho! Por que que ela é estranha? A cara dela toda torta! Ah, mas é claro! Porque esse aqui é uma carcaça de animatronic dentro de um outro animatronic! Ih, que nojo! É, digamos que tem um animatronic chamado Puppet dentro dele! Mas, esse é papo pra outro vídeo! É uma longa história! É, imagino que seja longa mesmo! Aham! Mas e aí, Raiva? Eu gostaria de saber se você gosta de Rock'n Roll! É claro que eu curto Rock'n Roll! É, então claramente você vai adorar os animatronics Rock'n Stars! Começando pelo Rockstar Party! Eu de esse sou! Toqueou! Ele tá correndo atrás de mim! Socorro! Ai, vai, vai! Ai! Ai, vai, me ajuda! Eu tô tentando! Toma! Eu tô tranquilamente aqui! E sem preocupação nenhuma! Ai, vai! Tá na hora de se bater nele! Eu tô tentando! Vai, Raiva! Me deixa! Você tá aí sozinho! Ai, não deu certo! Bati! É! O poré que ele tá te atacando agora! Vai! Acaba com ele, Raiva! Ai, não deu certo! Ai! Cara, ele só vinga tocando essa guitarra dele! Bom! Toma! Ai! Boa! Conseguimos! Ai, ainda bem! Ufa! E aí, gostou do rock and roll? Dele não! Ele parece o Zé Mané! Ah, é? E esse aí que tá atrás de você! Atrás de mim? Ué! Esse aqui é o Rockstar Foxy! Ele faz parte da mesma banda que o Rockstar Bonnie! Mas ele não faz nada? Poré! Ele é um animatronic bonzinho! Ele é o único animatronic assim que não nos bate! Mas é... Mas é... Então faz esse então! Assim, ele é bonzinho, mas ele não é besta, né? Eu te falo! Ele me bateu! Por que você bateu nele? Enquanto isso eu vou colocar aqui o Rockstar Freddy! Ai! É? Ninguém manda você mexer com ele, hein? Eu te pego na próxima! E tem outro aqui! E você? Esse aqui é o Rockstar Freddy! Ué! É igual aquele de lá da frente! Não! Esse aqui é um animatronic estrela do Rock! Onde ele fica pedindo pra você dar pra ele uma... Cinco moedinhas! Eu tô sem dinheiro, meu filho! Então, já que tá sem dinheiro... Pede dinheiro pra essa daí! Ai! Rockstar Tica! Ai! Rockstar! Ela tem chocalho! Tá mais pra carnaval Tica! Carnaval Tica! Eu gostei! Bora acabar com ela! Vai! Ai! Eita! Parece que o animatronic também não gostou de você, não! Ai! Eu não gostei deles também, não! Ai, bora acabar com eles! Ai! Vai! Ai, bora! Eu tô tentando! Acabei! Aê! Ufa! E olha só! Parece que esse animatronic aqui, ele tá de boa! Ele tava pedindo pra nós depositar cinco moedas, mas bora deixar ele aí, tá bom? Ah, tá bom! Eu acabo com vocês dois na próxima, então de olho! Ah, pra que ficar querendo bater neles, sinto que eles ainda nem te bateram! Aí quando eles te batam, você quer reclamar! Eu tô com raiva! É claro que você tá com raiva! Você é raiva! Exato! Então não reclama de eu estar fazendo o meu trabalho! Ai, tá bom! Mas, apesar de você ser raiva, eu gostaria de saber se você gosta de shows de mágica! Não! Sou irritante! Então você vai odiar o Orvail Elefante! O mago implacável! Mas... É sério isso! Aham! Não bate embaixo! É! Olha só a magia que ele soltou em você, hein! Lá vai! Vai! Bum! Bora acabar com ele! Tá quase! Vai! É! É, eu acho que não deu muito certo, hein! Ui, tá batendo! Ok, ok! Tá tranquilo! Boa! Olha só! Parece que você conseguiu, hein! É! Mas ele daqui é feio, hein! Ah, é? E esse aqui? Ui, 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 ui! Coisa maluqueta! Esse aqui é o meu Ziquini! Por que a sua cabeça de batata virou uma aranha? A cabeça de batata é boa! Eu gostei! Ai! Vai! Acalma com ele! Ai! Ai! Ele acabou com ele! Toma! Ih! Eu fui para lá do outro lado! Tô voltando! Uhul! Uhul! Toma! Cadê ele? Já derrotou? Não! Ele tá querendo correr atrás de mim! É a minha chance! Toma! É agora! Ai! Ele me bateu, velho! Vai, Aiva! Toma! Acabei com ele! Rapaz! Olha só onde eu vim parar! Ué! Tá bom, né? Então tá, né? Eu vou acabar com ele! Beleza! E aí? O que você achou desses dois animatrões que eu te mostrei agora? Esse daqui parece o cabelo de batata com perna de aranha, não gostei! E esse daqui é o peão de todos! É a cara do Jack! Ah! É mesmo! Deve ser por isso que ninguém gosta dele! É! Detestei ele! Tá, agora venha comigo, Raiva! Porque eu vou... Eu vi o que você fez aí! Mas ele não vai fazer nada! Olha lá! Ele é besta! Ah! Tá! Agora eu vou te mostrar os grandes vilões de toda a franquia do jogo Five Night at Freddy's! Vilões? Ah! Porque aqueles lá não eram vilões? Claramente não, os animatrões, eles são, digamos que... Só uma peça do quebra-cabeças! Quebra-cabeça! Não gosto de quebra-cabeça! Tá raiva! Ah, é? Então beleza! Já que você tá... Ih, rapaz! O que foi? Você pode ir lá na cozinha buscar um isqueiro pra mim? Você... Tá, deixa eu vencer com outro isqueiro! Aham! Tá na frente, o bobão! Ai! É, eu acho que o bobão aqui é você, raiva! Pode deixar que eu vou acabar com ele! Vem cá, animatrões! Vem! Ele acabou comigo! Eu vou acabar com ele! Vá lá, raiva! Vem, vai! Ai! Cara, é ser isso! Achei um isqueiro aqui! Vou pegar um caminho também, boy! Ok, traz pra cá! Por que que tem um animatrões que correu atrás de mim? É, porque eu tô batendo nele, mas de qualquer maneira! Vem, raiva! Cheguei! Toma! Tá, mas peraí, deixa eu acabar com ele! Vem, vem! Não, deixa ele quietinho, né? É! Deixa ele quietinho! Tá! Agora, eu vou te... Pronto! Boa! Então, com esses isqueiros que nós temos aqui, nós vamos utilizar para derrotar esses próximos animatrões, que é Scrappy Baby! Você quer usar isqueiro pra isso? Peraí! Peraí! Calma aí que eu vou acabar com ela, já que você é frouxo! Ah! Aí, pronto! Mais fácil! É, mas aqui, eles meio que vivem! E o único jeito de acabar com esses animatronics é utilizando o fogo! Fogo? Isso aí! Nós temos que colocar o fogo bem no pé deles, para eles levarem muito dano! Entendi! Isso! E aí, ele fica batendo neles? Isso! Agora é só ficar batendo neles! E, logo, logo, você vai ver! Quando eles caírem no chão, quer dizer que eles são animatronics mortos! Assim! E aí, gostou? Beleza! Gostei! E olha, uma fumacinha saindo! É, digamos que seja uma alma! Uma alma? Vai ser missão, mas por que a alma está subindo? Volta aqui! Ahn... Porque nós realmente conseguimos derrotar a alma do animatronic foi para o céu! Mas ela é do mal! Eu sei, mas só que, na verdade, é uma grande história! Deixa eu te explicar depois! Olha só! Quem sabe a história dela? Manda aí nos comentários, tá, galera? Porque agora... Ai! Você está maluco, cara! Você colocou fogo em mim! É! Você também é do mal! Eu não sou do mal! Você é do mal, sim! Eu não sou nem um pouquinho do mal! Você é do mal, sim! Ai! 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 Opa! Foi sem querer! Vai você sendo do mal aí, ó! Que nada! Bora acabar com ele! Boa! Aê! Agora a alma dele vai subir, né? Não! Porque esse aí... Como que se fosse um amálgamo cheio de tranqueira e juntando peças de animatronic de todos os lados? E tu é só um robô? Aham! Naquela forma desse cupom eu te detestei ele. Eu não gostei desse cupom. Eu não gostei nem um pouco. Tá bom, tá bom! Você não gostou nem um pouco, mas eu tenho certeza que você vai adorar esse próximo aqui. Esse aqui é o grande vilão. É o homem por trás do ruim. É o homem que sempre volta! Sempre volta? Eu já não gostei dele. Cara, persistente! Ah, é? Então ele apresenta o Spring Trap! O Scrap Trap! Ai! E adivinha o jeito de derrotar ele? É assim mesmo. Fogo! Com fogo! Isso aí! Embora essa versão dele aqui seja quando ele foi derrotado com fogo, mas ele voltou. Ah! É meio estranho. Sei lá. Aham! Bora, bora, bora! Mas quero quebrou! Acaba com ele! É claro, você ficou usando fogo sem parar? É claro! Acaba! Vamos despausar! Só um foguinho tá bom, olha só! Bora acabar com ele! Bora, 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 bora! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai! Boa! Ó a madeira aqui! Eita! É? Quando eu disse que ele é um grande vilão, é sobre isso que eu tô falando, ele é um grande vilão mesmo! Ah, entendi. Pronto, então já vimos tudo, né? Já posso ir pra casa? Na verdade, não. Vem comigo, porque agora eu vou te mostrar o último animatronic de hoje e provavelmente o pior animatronic, o mais poderoso! O animatronic que vai te surpreender e surpreender a todos! Meu Deus, agora eu tô curioso mesmo, dessa vez eu vou deixar passar porque parece ser bem bolado ele. Esse aqui é bem legal mesmo, você vai ver, Raiva, esse aqui é o animatronic mais legal que eu já conheci na minha vida, e você vai colocar ele, mas ele só tem um adendo. Qual? Tome cuidado com ele! Vai tomar cuidado? Aham. A gente acaba com ele juntos, fique tranquilo. Ah, cara, ele é um animatronic que ele é muito perigoso e tudo mais. E ele é muito, mas muito poderoso, então... Você é frouxo, hein? Não? É, é, é? Então pode pegar ele aí, tá bom? Eu vou, eu vou sair daqui, pede. Tem dois? Eu boto um ou dois? Um só! Tá bom, então deixa eu guardar o outro pra você. Toma cuidado com ele, Raiva! Tá bom. Ah! Aí! O que foi? Você tá de palhaçada comigo? Não, esse aí é o Help! Ai! É sério, você tá com medo de uma coisinha dessa? Toma cuidado, Raiva! Ele tá indo pra te bater! Ah! Aí, ó, bem fácil! Ah... É, que masquece! Bom, este é o Animatronic Help! E é o Deodalo! Digamos que ele chama o seu... O Animatronic mais poderoso! O Animatronic Surpresa! O Animatronic! AAAAAAAA!